No meu interior, tem um desejo ardente de louvor Tem um fogo queima tudo aquilo que no seu caminho estiver Sim, dentro de mim surgem atos que... No meu interior, tem um desejo ardente de louvor Tem um fogo queima tudo aquilo que no seu caminho estiver Sim, dentro de mim surgem atos que... Glorificam o teu nome Engrandecem o teu ser Me fazem vibrar O teu espírito é Ó Deus Ó Deus Glorificam o teu nome Glorificam o teu nome Engrandecem o teu ser Me fazem vibrar Com o teu espírito Ó Deus Deus Meu clamor Meu louvor É só teu É só teu Senhor É só teu Tenho em ti Na força que me faz viver Ó Oh Tu és Tu és O meu Querer Querer Oh 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 Teu espírito Ó Deus Deus Glorificam o teu nome Deus Glorificam o teu nome Engrandecem o teu ser Me fazem vibrar Me fazem vibrar Me fazem vibrar Me fazem vibrar Teu espírito Ó Deus Ó Oh Uh 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 Deus No meu interior Amém.